Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, mandaram um vídeo pra mim lá de uma batalha que aconteceu em São Brás, na bendita São Brás, que é uma das praças mais renomadas dos breakers lá de Belém do Pará, que teve uma batalha lá All Style, realizada pela galera que tava lá, e a batalha que aconteceu lá foi Breaking vs Vogue, o B-Boy Clay do Shake na Crew, versus a Monique Lafon, que é uma drag queen. Então, o dono desse canal, onde tá o vídeo original, vou deixar aqui na descrição, pra vocês, caso tenham curiosidade, se inscrever lá, ir lá visitar. O canal é novo, tá começando o canal deles, então vamos lá dar essa moral. E ele mandou o vídeo pra mim reagir aqui, então vamos lá, né? Bora ver. Firmeza? Então vamos lá, vamos lá. É isso, gente, olha só, tô aqui posicionado já pra fazer, então vamos lá assistir aqui e ver como é que foi essa batalha, porque eu só baixei o vídeo, mas eu ainda não assisti, então é tudo exclusivo aqui, todo mundo junto. Ó, o Clay já vai começar aí, ó, já vem empancada. E aí Tchau. 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 Mano do céu, caralho. Como é que ele conseguiu fazer o footwork lá com aquele salto enorme? Caralho. Mano, mas aí, deixa que o vídeo é muito curto, foi só uma entrada pra cada, mas aí os dois tá de parabéns porque aí é o style, né? Cada um defende seu estilo. E é isso. É o... É o... É a melhor performance que ganha no momento, entendeu? Eu não sei o resultado da competição aí, mas vocês podem deixar seus comentários aqui pra saber quem foi que ganhou, né? Porque aí tudo depende da performance de cada um, né? Beleza? Mas é isso. Tá aí, reagimos ao vídeo aqui e... Caralho, mano, foi foda. Mas é isso. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa a opinião aí embaixo, deixa a ideia pra outros vídeos. Sei lá. Digamos que você queira que eu faça um react de algum vídeo aí que você gosta, que você competiu. Deixa a ideia aqui embaixo. O importante é ter isso. Tamo junto, até a próxima. Tchau. Tchau.